O Jornal do Rio abre hoje uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura do Rio que não participaram do debate promovido pela Band na semana passada. Nesta noite, conversa com a gente o candidato Marcelo Freixo, do PSOL, que terá seis minutos para apresentar as propostas de governo. Boa noite, candidato. Se eleito, qual será o seu primeiro ato como prefeito? Boa noite, candidato. Obrigado pelo convite. Fazendo justiça, já que eu não pude participar do debate aqui, porque alguns candidatos não prezam pela democracia e votaram contra a minha participação. Obrigado pela Bandeirantes fazer essa correção justa. Eu acho que a primeira coisa é transformar a Secretaria de Transporte em uma Secretaria de Mobilidade Urbana, para trabalhar com todos os modais. Fazer com que, por exemplo, as ciclovias e as bicicletas que hoje estão na Secretaria de Meio Ambiente, venham para a Secretaria de Mobilidade, possam ser trabalhadas como um modal. Fazer com que cada estação de metrô, BRT, de trem, tenha um bicicletário para que as pessoas possam ir de bicicleta até esses modais, até esses meios de transporte, chegarem mais facilmente e de forma mais saudável, mais equilibrada ao seu trabalho. Ou seja, pensar o transporte do Rio de Janeiro a partir das pessoas e não a partir dos interesses exclusivos dos donos de ônibus, dos donos das empresas de ônibus. Então, essa eu acho que é uma medida importante, porque a mobilidade, candidato, é um direito à cidade. Hoje, os moradores de bairros como Olaria, Campo Grande, não têm direito à cidade como um todo, pelo tempo que levam para se deslocar e para chegar onde desejam, como, por exemplo, no centro da cidade. Tá certo. Marcelo Freixo, qual será, qual é a sua opinião sobre as organizações sociais de saúde? O senhor vai dar continuidade ao programa Clínicas da Família, por exemplo? Olha, sem dúvida alguma, nós vamos dar continuidade à Clínica da Família, esse atendimento básico. Ele é muito importante, ele tem que ser ampliado, inclusive, existem muitas regiões agora. Agora, eu estive ontem no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, e não há qualquer cobertura de Clínica de Família numa comunidade importante, ali no coração da Zona Norte, na Ilha do Governador. Então, a gente precisa ampliar isso. É verdade que as organizações sociais, elas precisam ser mais transparentes. Nós não concordamos, a gente concorda com a administração direta, porque ela faz com que tenha melhor o uso do dinheiro público. Mas nós não podemos encerrar as organizações sociais, porque isso geraria um enorme prejuízo ao atendimento dessa população que precisa. Mas nós vamos garantir transparência aos contratos, nós vamos garantir com que esse dinheiro que é público possa ser melhor aplicado, garantindo uma saúde de mais qualidade, para fazer com que, por exemplo, tenha mais leitos. Muitas vezes, o paciente, ele tem o acesso à Clínica da Família, mas ele não consegue uma internação ou consegue muito longe da sua casa. A saúde é uma das maiores crises que a gente tem hoje na administração do Rio, e muito disso por falta de transparência. E como que o senhor pretende lidar com o Uber na sua gestão? Olha, é curioso, porque o sistema de transporte público no Rio de Janeiro, ele é tão precário, que o debate entre Uber e táxi virou um debate fundamental na mobilidade do Rio de Janeiro. É porque ninguém acredita mais na possibilidade do trem, do metrô, do ônibus, ter melhor funcionamento. Então, o grande debate, e foi assim no debate da Band, é sobre Uber e táxi. Isso é uma distorção completa do debate de transporte público que a gente tem que ter. Mas os taxistas têm que ser tratados com mais respeito na cidade do Rio de Janeiro. Precisam de investimento, precisam de capacitação. É evidente que a gente quer regulamentar o Uber, mas a regulamentação do Uber não anula a necessidade de investimento no taxista. E o taxista, por exemplo, não reclama do Uber Black. Agora, é curioso imaginar o seguinte. Presta atenção. A máfia que paira sobre os taxistas hoje é a máfia das diárias. Esses taxistas hoje são explorados pela concorrência em relação ao Uber, mas também pela diária abusiva que eles têm que pagar. Eu já enfrentei muitas máfias, como as milícias. Enfrentar também a máfia desses donos de táxi que exploram os taxistas é um compromisso que a gente tem. E um dos assuntos mais mencionados no debate foi a segurança. Como que o senhor enxerga aí a responsabilidade da prefeitura nesse setor? Vai armar a guarda municipal, por exemplo? Não. Não vou armar a guarda municipal porque o Rio de Janeiro não precisa de mais armas. O Rio de Janeiro precisa de um plano de segurança onde a prefeitura possa atuar junto com o governo do estado, mas possa fundamentalmente garantir uma cidade que seja mais segura. É a responsabilidade, sim, da prefeitura. Não o armamento, não o papel da polícia, que sem dúvida alguma é do governo do estado. Agora, a guarda precisa ser estimulada, precisa ter plano de cargo. A direção da guarda precisa ser alguém que seja da própria guarda em plano de carreira. A gente quer aproximar o guarda do morador de cada bairro, da memória do bairro, dos conselhos que vão democratizar mais a cidade. Isso tudo faz parte de uma outra guarda municipal com muito mais valorização. Quanto mais as ruas tiverem a circulação de pessoas, quanto mais as praças tiverem ocupadas através de arte, dos artistas de rua, quanto melhor iluminada tiver a cidade, evidentemente que ela é mais segura. Tem estudos urbanísticos no mundo inteiro que mostram que as ruas que circulam mais gente são ruas mais seguras. Esse papel é da prefeitura. Isso é muito melhor do que armar a guarda municipal e colocar esse guarda em uma situação de risco que hoje ele não tem. Atualmente o pessoal tem quatro vereadores na Câmara Municipal. Como o senhor pretende governar sem ter base na Câmara? Olha, primeiro ampliando muito o número de vereadores do próprio pessoal. A gente tem uma nominata excelente, com um excelente conjunto de candidatos a vereadores e a vereadoras. A gente espera que a gente possa até dobrar esse número. Nós vamos dialogar na Câmara de Vereadores com todos os vereadores republicanos, independente de serem de direita, de esquerda. A gente quer conversar, a gente quer o diálogo. Agora a gente vai governar com transparência e chamando a população para uma participação mais direta. Com orçamento participativo, com gabinete virtual, fazendo com que as pessoas saibam dos contratos, tenham seus interesses. E nós vamos chamar as pessoas para que acompanhem as votações na Câmara de Vereadores, porque é interesse de todo mundo. Nós vamos governar com as pessoas. E agora o senhor tem 30 segundos para fazer suas considerações finais. Olha, eu agradeço muito a Band, esse democrático espaço. É justo dizer que a Band, desde o início, tentou fazer com que eu participasse do debate. Então eu estou aqui respondendo as questões. E quero convidar a você que está me assistindo para entrar no nosso site, marcelofreixo.com.br. Lá tem todo um programa de governo e lá a gente pode interagir e eu posso responder a qualquer dúvida que você tenha. Muito obrigado, boa noite a todas e todos. Tá certo, obrigado pela participação aí, Marcelo Freixo.